Olá, meu nome é Verônica Adri, eu sou coordenadora técnica da linha Cosmo Beauty e hoje eu vim apresentar para vocês em primeira mão o protocolo inovador. Trata-se de uma plataforma estética modeladora Tons Power, que foi desenvolvida para aquelas pessoas que cuidam do corpo o ano todo, mas que agora, na época do verão, querem potencializar as curvas e melhorar também a flacidez. Esse protocolo foi desenvolvido com os melhores princípios ativos para estimular a rápida resposta do metabolismo. Nele utilizamos também uma tecnologia inovadora de vibração e ele pode ser associado a outros protocolos de redução de medida, de redução de celulite, de reeducação alimentar e também o pós-operatório tardio, inclusive das regiões mais difíceis de tratar, como por exemplo os braços e o interno de coxa. Esse protocolo podemos aplicar duas vezes por semana e o seu home care vai ser indicado diariamente. Vamos começar? Vamos iniciar o protocolo realizando a higienização e a esfoliação de toda a região a ser tratada. Para isso, nós utilizaremos o esfoliante, gel esfoliante complex Redux, da linha Body Redux. Esse esfoliante, ele contém sulfato de magnésio, óleo de café e também a cavalinha. São princípios ativos, já redutores e lipolíticos. Eu aplico uma pequena quantidade do esfoliante e realizo movimentos circulares ou movimentos de amassamento por aproximadamente dois minutos. Esse esfoliante tem uma grande vantagem, ele é emulsificável. Então, quando eu aplicar qualquer líquido sobre ele, todos esses grânulos vão desaparecer, vão emulsificar. E para potencializar ainda mais a esfoliação, eu vou utilizar uma solução de pirim químico específica para o corpo, que se chama xilicalpil. O xilicalpil, ele contém 10% de ácido glicólico, que já vai estimular a renovação celular e também vai facilitar a permeação dos princípios ativos que eu vou colocar posteriormente. Então, com o auxílio de uma pipeta, eu aplico aproximadamente 8 ml dessa solução em toda a região e realizo as manobras de massagem circular suave para que eu consiga emulsificar todos os grânulos e que para me certificar também de toda a região receber a esfoliação química. Essa dupla esfoliação ficará em contato com a pele de 5 até 10 minutos e a remoção será feita com algodão umedecido em água. Então, com a pele já higienizada, eu vou começar o meu protocolo aplicando o potencializador liposomato da linha Body Redux. Esse potencializador, ele contém ativos que vão estimular o meu metabolismo, como por exemplo, a fosta de diucolina, o fúcus, a cafeína e o que eu quero extrair de mais importante aqui desse produto é o DMAI, que vai me auxiliar bastante na firmeza e na remodelagem corporal. Eu borrifo em toda a região a ser tratada e realizo alguns movimentos ascendentes para auxiliar na permeação dos meus princípios ativos. Agora, sem remover o produto, eu vou potencializar a minha técnica associando uma tecnologia diferenciada, que é a cinta que tem o sistema vibracional associado ao aquecimento com o infravermelho longo. Esse acessório de vibração, ele pode ser utilizado simultaneamente ao aparelho de aquecimento e eu posso escolher a região que eu vou posicionar esse equipamento. Eu posso posicionar em cima dos glúteos, nas coxas e eu escolhi na minha cliente posicionar o meu equipamento de vibração abaixo da freca glútea. Então, eu vou passar o velcro Vou ligar no mesmo botão que tem o termostato eu vou ligar a tecnologia vibratória E em cima da tecnologia vibratória eu vou utilizar a tecnologia de aquecimento com o infravermelho longo Então, eu vou posicionar a minha cinta térmica também na região da minha cliente E vou deixar agindo por 15 minutos Para melhorar ainda mais a circulação da região que eu estou tratando eu vou utilizar um gel termogênico O meu hot gel, ele contém incontinato de metila, centela asiática, fosfato de dipurina e outros ativos que vão aumentar a temperatura dessa região melhorando também a circulação e a oxigenação local Então, eu vou aplicar uma quantidade do hot gel em toda a região E realizar alguns movimentos de massagem Aqui, eu posso utilizar o amassamento Eu posso utilizar também movimentos de deslizamento ascendentes Eu posso realizar pinçamento E vou deixar o meu produto agindo por 5 minutos para que ele comece a ação termogênica Não o vou remover Vou manter esse produto em contato com a pele Reparem que em pouco tempo depois da aplicação do gel termogênico A região já está bastante perêmica Significa que nós incrementamos bastante a melhoria de circulação e a oxigenação do local Após o tempo de ação do gel imperamiante hot gel Nós vamos associar dois produtos para promover então a firmeza e melhorar as curvas do corpo Eu vou associar o meu body reducto sistema firmante fixa de corpore Que contém o rafemine, o demai E ele vai ser associado a um outro produto chamado active solution Que contém rosa mosqueta e óleo de línguas doce Então, eu já preparei a minha mistura na coberta E vou aplicar em toda a região Promovendo então movimentos estimulantes Nesse momento eu posso realizar uma massagem modeladora Até que o produto permeie por completo Então, eu vou massageando Cada região que eu estou tratando Sempre com deslizamentos ascendentes Até que o produto todo permeie Meu cliente vai ficar com esse produto na pele Por quatro até seis horas E no dia seguinte ele já vai começar a utilizar o meu home care E para manutenção domiciliar Utilizaremos dois produtos O primeiro é um creme que contém esferas ativas de cafeína Esse creme vai ser utilizado diariamente E o segundo são as cápsulas shock slim Essas cápsulas, elas contêm um ativo que se chama prov slim Esse ativo é o que vai auxiliar bastante na remodelagem E na firmeza corporal Então, duas vezes por semana O nosso cliente utilizará uma cápsula Nas duas pernas Quebrando a ponta da cápsula E aplicando sobre a região mais crítica Para potencializar o nosso tratamento E sobre a cápsula Vamos aplicar o creme Com as esferas ativas de cafeína Esse creme tem uma textura Muito interessante Por questão de absorção rápida E também de melhora Do aspecto de casca de laranja Em poucos dias Após o início do uso do sistema integrado Com isso, nós finalizamos essa apresentação Espero que vocês tenham gostado E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!